Oi gente, aqui é a Gassamar e hoje eu estou fazendo mais um vlog desse vestido vitoriano que eu estou fazendo No vídeo anterior eu fiz a modelagem e gastei um tampão fazendo isso, na verdade A modelagem vitoriana é um pouco específica, ela é bem parecida com a autocostura de hoje Então por isso eu não acho difícil, eu realmente não acho difícil Só que assim, tem passos que são meio que crisinhos, entendeu? Tipo, alinhavar tudo direitinho e foi basicamente isso que eu fiquei fazendo ontem, cortei o pano Tive mil coisas pra fazer e... Tá toda cortadinha e fiz a manipulação E mais o que eu fiz? O alinhavo Não fiz quase nada Nossa, parece que não, mas assim, a gente perde muito tempo fazendo serviço doméstico, né? Então, é isso aí Hoje eu vou passar tudo na costura e eu tenho que terminar, porque senão agora eu já estou atrasada Hoje é dia 3 Não, olha aí me escutando Hi, how can I help? Não, olha só, ainda está me escutando É, eu quero agradecer a todo mundo que começou a me seguir agora, tá? Muito obrigada E... Muito obrigada também a galera que está me seguindo no Instagram É... Se vocês tiveram alguma pergunta, gente, vá me mandando no vídeo Porque aí, né, bota aqui as perguntas, assim, no comentário Sei lá, fala qualquer coisa aí de feedback pra mim Que aí eu já vou incrementando nos próximos vídeos Vamos agilizar Um monte de gente me manda inbox, não precisa Já fala aqui mesmo, eu não tenho vergonha Se você quiser criticar, pode criticar em aberto também, sabe? Numa boa A gente tira as dúvidas É... E sei lá, críticas, etc É... Aqui eu tenho umas pessoas que comentaram A Aimee falou que vai ficar lindo, com certeza Obrigada E aí, ela tá fazendo o corpete dela Vitoriano Já Então, ela já tá aqui falando que... É... O vídeo já auxiliou na parte de corte Que ela teve uma dúvida antes Né? A gente também conversou sobre dúvidas de tecido lá no Instagram Então, foi bem legal Flávio Ribeiro Muito obrigada, Flávio O Flávio sempre comenta também Bem bacana Catarina também Falou que tá amando esse projeto Ai, obrigada Tava um pouco insegura Pra fazer essa roupa Porque... Sei lá, né? Roupa de luto Tem pessoas que ficam meio assim Ofendidas, né? Não sei Fiquei pensando nisso Se... Alguém poderia ficar chateado Alguma coisa assim E... Ahm... Aqui eu me perdi Deixa eu ver aqui O Bruno Sente Ele comentou assim Gostaria, por favor De um tema Mais vitoriano masculino Eu vou tentar Nesse momento Eu não tenho condição Porque eu tô fazendo Esse vlog Porque esse vestido É pra sábado Sente a pressão Então Eu tô fazendo Só essa roupa Para mim Mas... Eu também não sou boa Na verdade Em costurar roupas De alfaiataria masculina E todas as roupas Vitorianas São alfaiataria Se você... Assim... Se alguém No mundo Diz que não é Essa pessoa está errada Geralmente Eu nunca falo Que a pessoa está errada Porque eu acredito Realmente Que tem vários jeitos De fazer Mas moda vitoriana Não tem outro jeito De fazer A não ser Alta costura E alfaiataria Dá pra gente Dar uns truques Dá pra gente Fazer aquele negócio Aqueles esquemas Do cosplay Que a gente agiliza Muito mais rápido Dá pra gente Tirar daqui Tirar dali Mas assim Se você quer fazer Exatamente igual Eles faziam É a alta costura E alfaiataria Não tem o que modificar Sabe assim Tô falando das técnicas Então Eu Geralmente Só trabalho Com alfaiataria Feminina Não pra calça Mas pra blazers Nisso eu sou boa Mas assim Modelagem masculina É bem diferente Eu quase Nunca trabalhei pra homem Sempre faço Trabalhos pra mulher Então assim Vai ser um desafio Eu gostaria de fazer Eu quero primeiro fazer A do século XVIII Pro meu marido Que é o que eu tenho Meus livros E já fiz a minha pesquisa Em cima disso Eu não me sinto segura Para ensinar Uma pessoa Com propriedade Sobre as técnicas De alfaiataria Específicas Do século XIX Seja regência Ou Vitoriana Então assim Espera mais um pouquinho Pra eu fazer Minha pesquisa Das técnicas Vitorianas Porque muda Modelagem muda Não adianta É parecido Olhando assim Por fora Parece igual Mas assim Por dentro Onde vão as pensas Qual é O jeito E como eu falei Eu não estudei a masculina Não sei pra te dizer Qual a diferença Do século XVIII Pra século XVIII Todas as diferenças Algumas eu até sei Mas por exemplo A feminina No século XVIII Você não tem nem pence Na modelagem Na modelagem vitoriana A do A primeira Ela sempre tem duas pensas E esse modelo aqui Ele tem um recorte Então assim A gente passa de um período Que vem sem pence Depois vem regência Que também eu acho Que é mais recorte Não é pence E passa pra duas pences No mínimo Sacou? E vários recortes Nas costas Que algumas pessoas Já faziam no século XVIII No século XIX Na regência Já tem esse Corte básico Das costas Mas é bem Bem Como é que eu falo? Incipiente Bem básico Bem assim Primário Digamos assim Eles estão aprendendo ainda A fazer aquele lance E aí No No vitoriano Eles já estão mais Já estão mais Cracos na parada E aí chega no final Do vitoriano Eles já estão fazendo Recorte em tudo E é bem estruturado E aí Tem vários manuais Inclusive eu deixei No último vídeo Manuais pra vocês Já darem uma olhada Esses manuais Eles ficam bem técnicos E bem Até matemáticos A matemática Também tá assim Tá um grande boom De matemática Matemática era moda Na época vitoriana Pro sinal Inclusive uma Curiosidade Lewis Carroll Que escreveu Alice no País das Maravilhas Ele era matemático Sabe Ele era um cara Que fazia Teoremas de matemáticos Então assim Saia nos jornais Sabe Problemas matemáticos Pra galera Brincar Sabe Vai lá Desenvolver E tal Mulheres participavam Também E mandavam as cartinhas De volta Com os problemas Resolvidos Teoremas e tal Então assim Tava uma Uma febre disso Da matemática Tipo a galera Pelo menos na Inglaterra A galera Tava psicótica Com isso Tal Pô que legal Hoje em dia O povo gosta do sudoku Que é japonês Mas na época Acho que sei lá Se tinha Mas na Inglaterra Com certeza não tinha Se tivesse Ia ser febre também E a galera Tava lá Psicótica e tal Então Esses Esses manuais Da época Eles são bem matemáticos Galera que não gosta De ângulo Que não gosta de tangente Que não gosta dessas paradas Tem um certo problema Pra entender Não é que eu seja fã Também não Sabe Mas algumas coisas A gente já tira de olho E de tanto fazer Também Molde Então Esses manuais Você pode até imprimir Do seu tamanho Se não me engano A Bernadette Banner Tem um vídeo Que ela faz isso Pra uma saia Então assim Dá pra fazer de olho Também Você não precisa fazer 100% Com as matemáticas Lá da época E tal Mas ajuda Né galera Assim Saber Sempre ajuda Em outras áreas E é isso aí Vamos Vamos trabalhar Né Recapitulando Isso aqui Foi o que eu fiz ontem Ali é Vem tudo E fiz a manipulação Desse tecido E tá Essa frente Bonitona Que até o tio Virso Gostou Amei E o abotoamento É frontal Não é traseiro Como eu tinha falado Olha só esse podcast Que legal Dá pra ver Da FAPEFA Foi com ele Que ela aprendeu O Bernardo Tem uma passagem Que diz assim Seus objetivos Muito bom Costurar com podcast Então Não se tem tutorial Exato Dessa roupa Não tem Um manualzinho Lá bonitinho Falando É assim Que se faz Roupa de luto Não tem Eu observei Uma peça De museu Que existe Que é física E sobrou Daquele período E tô tentando Recriar Com técnicas Da época Técnicas Que eu achei Tanto em manuais E quanto técnicas Que foram demonstradas Via fotografia Uma dessas É o processo De vapor Steaming Que era usado No processo Industrial De peças E tem várias Evidências De que era usado Em espartilhos E em determinadas roupas Pra poder assentar Principalmente Em seda Porque a seda Não pode ser lavada Ela tem uma série De complicações Então O vapor Ele é bem fácil De fazer As coisas Assentarem E isso também Já era usado Pra poder fazer Pregas Pra fazer Em casa Na época Eu não sei Se elas tinham Algum utensílio Específico Para vapor Mas se você tiver Uma chaleira metálica Você simplesmente Ferve a água E tampa E aí o bico Da chaleira Fica saindo Aquele vapor E você vai lá E Vaporeia as coisas Eu fazia isso Com perucas Antes de ter Um vaporizador Que eu não achei Então eu simplesmente Fez com ferro Então fica aí Se você quer fazer Que nem técnicas Do século XIX Ou Século XXI Ah, e esqueci de falar Que Pra isso funcionar Você tem que Aquecer a peça Deixar lá Quentinha, né Vaporzinho e tal E aí tem que Esprece friar Se você não Esprece friar Você estragou É chato, né Pois é Agora vamos esperar Várias horas Pra isso secar Enquanto isso Eu vou fazendo A parte de cima Da blusa A parte das costas E A saia Mais uma parte Opcional Mas que eu faço Porque eu me odeio É Fazer as costuras Na máquina A manivela Ela é uma máquina Vitoriana Então Nada melhor Pra fazer Costuras vitorianas É uma máquina Vitoriana Pra ter a experiência De como as mulheres Faziam naquela época Mas antes A parte opcional Que é dessa daqui É a minha máquina De picote Ou pinquinho Né Você pode usar Uma tesoura Normal Existe tesoura De picote Mas essa daqui Olha que maravilha Ela já Aqui tem a regulagem Que eu acho Que eu posso botar Bem na verdade Peraí De começar Com a parte Das costas Aqui É Tá precisando Então Eu deixei o pé Que segura a máquina Lá em cima Por isso que Tá sambando aqui Fiquei com preguiça De pegar Mas Ficou tão feio No vídeo Depois No caso Essa máquina Ela Ela é estabilizada É que nem Um moedor de carne Antigo Ela tem um pezinho Que agarra Assim Agora foi Vou fazer a barra Toda assim Outra parte Importante Do processo É você Sempre limpar A sua ferramenta Sempre 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 Porque Esse tipo De máquina Perde o corte E depois Pra amolar É super difícil Porque Ela tem uma Lâmina Em Sanfonada Sabe Ela é Meia em Zig-zag Agora Eu vou tirar Todos os alfinetes Prendendo Os dois Tecidos E vou Marcar Em giz A parte Do tecido Que não Foi marcada Porque Fica muito Mais fácil De costurar Assim Como eu falei Quando a gente Costura A gente Segue Em cima Da linha E Fica muito Mais fácil De seguir Essa linha Se já Tiver Marcada Você também Pode marcar Essa linha Com pês-pontos Né Eu fiz isso Outra parte Importante Também É você Numerar E colocar As letrinhas Do seu molde Cada pessoa Tem um sistema Eu prefiro O de letrinhas Porque aí Eu sei Onde Cada Parte Encaixa Com a outra Às vezes É um molde Novo Um molde Diferente E por exemplo Essa área Aqui pra mim É diferente Eu não costumo Costurar Dessa maneira Né E Eu me confundi Né Então Tendo numerado Eu sei O que encaixa Direitinho E não vou esquecer Não vou dar bobeira Pra erros Não Aqui pra ser sincera A linha VAR Vai mais rápido Do que Alfinetar Porque depois Eu posso passar Direto na máquina E a máquina De manivela Ela não pode Passar em cima De alfinete Diferente da máquina Atual Que é um pouquinho Mais fácil Né Também não deve Mas a gente passa Né Ela aguenta Já a máquina Tiga Se Se eu quebrar Já era Né Eu não vou ter Onde consertar Aqui tão fácil E Vai muito mais rápido Eu passar Em cima Do alinhavo E também Não me machuco Alinhavando Também você pode Ver o caimento Da roupa Com muito mais Facilidade E também pode Provar a roupa Sem se espetar Gostou? Não esquece De dar uma curtida Aí no vídeo Isso aqui É uma coisa bem legal Que acontece Com muitas roupas Vitorianas Depende do modelo Né Que olha só Ela não fica mais chata Ela já fica com O formatinho Né Que você modelou Mesma coisa As costas De casaco De corpete As partilhas Também Já ficam Já Com o modelo Independente De ter barbatano Ou não Essa daqui É uma parte Super importante Se você estiver Costurando Com uma máquina Autêntica Da época Ou Uma máquina Antiga E principalmente Máquina de manivela Elas Tem óleo Na verdade Toda máquina Tem óleo Só que nessa época Você tinha que ficar Repondo o óleo E às vezes Quando a sua máquina Fica em descanso Por muito tempo Ela Fica com Óleo Na Na linha Na Agulha Né No mecanismo E isso pega na roupa E destrói a sua roupa Então A primeira coisa Que você vai fazer Sempre Toda vez É olhar a tensão Do fio Ver se tá tudo limpo E fazer um teste Pra ver se a tensão Tá de acordo Com o tecido Que você está usando Aqui eu tô fazendo um teste Num pedacinho Do forro E do tafetá Pra poder ver Se eu gostei do ponto E eu achei lindo Amei E só então Você vai poder Partir Pra costura Da sua roupa Aqui uma dica Pra áreas curvas É você ir fazendo Devagarzinho E sempre virando O seu tecido E enrolando A parte que você já fez Pra manter O seu trabalho Sempre limpo E organizado E aqui não tem mistério É só você ir seguindo As linhas que você já traçou É que nem desenhar Em cima de um desenho Já riscado A costura é a mesma coisa Você vai costurar Em cima da linha Depois que você costurou Todas as costuras Verticais Da blusa Você vai colocar O painel frontal E vai alinhavar E vai passar Na máquina também E também vamos passar Na máquina A costura da manga Só que só Essa costura aqui Vertical Que vai do punho Até a axila Agora vai tirar Todos os alinhavos Outra parte importante De se saber costurar Numa máquina manivela É saber preencher A carretilha A carretilha Ela não é igual A carretilha Das máquinas De hoje em dia Essa é um tipo de bobina Que ela é cilíndrica Né? Então você coloca Nessa parte Lateral E empurra Pra que o mecanismo Pegue na manivela E aí você vai enchendo Facilita Se você usar A sua mão Mas Eu sei que nem Todo mundo usa Eu prefiro Assim A minha avó Enchia Assim E a minha mãe Até hoje Pega na linha Também Então Eu acho que Elas estão certas Pra ser sincera Esses últimos dias aqui Têm sido Lindíssimos E Tá sendo até Um pouco difícil Pra mim Ficar Em casa E não sair Pra dar um passeio Pra andar no parque Como eu costuro Eu às vezes Pego O meu bordado E vou Dar uma caminhada E fico no parque Eu e o cachorro Né? Só aproveitando Então Tá sendo um momento Assim De desaceleração E introspecção Pra costurar Isso daqui Sabe? E Memento Mori Que é Pensar na morte Infelizmente Tá um período Pra mim Terrível Né? Todo mundo Tá vivendo Nesse período De praga E que Espero ser passageiro E que logo termine Mas É impossível Não pensar Né? No dia de amanhã Se a gente vai Tá aqui Então Eu decidi Só fazer Coisas bonitas Porque A cada dia Eu morro A cada dia Eu não estou Ficando mais nova Estou ficando mais velha E mais próxima Do meu momento final Então Eu quero deixar Um pouquinho De mim Um pouquinho Das minhas ideias Um pouquinho Do meu trabalho Aqui Depois que eu Me for Né? E quem sabe Viver dentro De alguém Como inspiração Como Uma professora Que ensinou Alguma coisa Ou como uma amiga Que ajudou Num momento difícil Eu também tenho Artrite E é possível Que um dia Eu não consiga mais Dobrar os dedos E ter uma precisão Que eu tenho hoje Então A quantidade De trabalhos Que eu conseguirei fazer É limitada Eu não sei ainda O número Mas Ela é finita Então Eu quero Fazer O máximo Que eu conseguir Agora Enquanto eu tenho saúde Pra que depois Eu não me arrependa Eu preciso de uma pau Eu espero de coração Que você encontre O seu caminho E que você esteja bem A gente pode até Não tá rindo Não tá alegre No momento Mas é importante Que no nosso interior A gente esteja bem E esteja achando Jeitos De conseguir Estar bem Mesmo sem estar Necessariamente Sorrindo Nesse momento Lemento Mori E Carpe Diem Eram conceitos Altamente debatidos Na época vitoriana Preciso de um tempinho Pra mim Pra descansar Pra poder voltar A ser produtivo Tá indo bem Já quase terminei Falta só colocar A manga no lugar E vou colocar As marbatanas Mas eu Sem querer Olhei no espelho Assim Pare um pouquinho Olhei no espelho Devei um susto Porque eu tô Tipando bala E eu esqueci E olha só Eu sou uma criança feliz Agora é passar na máquina Toda essa parte aqui E a do ombro Porque eu fiz aquela pausa E não voltei Estou voltando agora E essa daqui E essa daqui É uma das partes Mais importantes Da costura Que é passar As costuras abertas Você tem que fazer isso Principalmente Nas roupas vitorianas Senão você não vai conseguir O mesmo acabamento E pra ajudar Quem faz isso É o estagiário Ou a pessoa Que entrou por último No ateliê Porque é super chata Mas é muito necessária Pra uma costura perfeita Aliás Quero mandar um beijo Aqui pra Imê Que faz isso No ateliê dela E quero mandar um beijo Também pra Catarina Saavedra Que tá meio Under the weather Mas já já Vai ficar melhor E depois que você Passar todo o avesso Vai virar no direito E vai passar Principalmente a área Do busto Pra que fique Bem redondinha Com aquele peitão E assim vai reduzir Bem mais a cintura Ou vai parecer Que reduz Aqui está a luz Fim do dia 3 Terminei a blusa Não, nem terminei Eu tô na metade ainda Não sei o que tá acontecendo Comigo Eu tô ficando o dia todo Na manivela E não termino O negócio Cara, é muito cansativo Tipo, câncer no corpo Saca? Enfim Talvez possa ser também Porque tá costurado Preto Ih, rapaz Eu tô com essa blusa Aqui por baixo E ela tá pegando em tudo Tá cheio De alfinetes Deixa eu prender o cabelo De novo Eu fiz o tratamento Da blusa Com vapor, né? Então já está marcada A... Em teoria, né? Já está marcada Cada prega no lugar Cada... Em teoria Não se desmoncha Mas sei lá Acho que ainda tô com medo Eu daria... Eu daria... Onde tá cada alfinete Eu daria um pontinho Aí aqui Depois... É... Vai ser fechado na frente, né? Mas sei lá Não quero ficar puxando não Com um toco de partilho Mas olha só Uh... Sensualizando Aqui Esse sutiã E aqueles sutiãs Da Victoria's Secret Que faz os peitos ficarem Pontados para o céu Mas... Enfim Acredite em mim Estarei com o despartilho E o bicho vai estar direitinho Uh... Aí amanhã Eu tô cansada Tô com preguiça de marcar agora Mas eu vou marcar aqui Até aqui Pra fazer o... Esses detalhes costurados à mão, né? E é isso aí E aí As costas Vai entrar barbatona, né? E é isso daí É isso que a gente tem pronto pra hoje E... Te vejo amanhã Não se esquece de se inscrever E dar aquele joinha maroto E deixar suas perguntas nos comentários Hum... E aí Se inscreva no canal.